Que a situação da economia do Brasil não vai nada bem não é novidade pra ninguém e parece que as previsões para o futuro também não são muito otimistas e é sobre isso que a gente vai falar hoje Eu sou o Léo e esse aqui é o Pé de Pano, que não é nem gado nem jumento, é um cavalo e juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo que acontece no dia a dia e vamos fazer aqui uma análise sobre um trecho de uma reportagem da CNN Brasil que mostrou que sim, as previsões aí para o futuro não são legais Não, Pli, se impede pano. Vamos ver o que o pessoal da CNN falou por lá Já as projeções para os próximos anos pioraram bastante. Piorou para os próximos anos, Heredia? Piorou, piorou e aqui está a sinalização claríssima do que a gente fala em economias de desancoragem das expectativas. Onde é que as expectativas têm que se ancorar? Na meta de inflação. As expectativas todas subiram até 2026 ao mesmo tempo que subiu a previsão para a inflação caiu a previsão para o PIB em todo o período analisado pelo Fox 2023, 2024 para menos de 1,5%, 2025 para menos de 2% e 2026 também O recado aqui, Elisa, um último dado, um aumento da expectativa de taxa de juros lá para 2026, perto de 9% O recado aqui é o seguinte, olha A meta de inflação vai mudar. Essa é a leitura que os agentes econômicos fazem hoje que os analistas de mercado fazem hoje. A meta de inflação vai mudar dos atuais 3%, da casa dos 3% para a casa dos 4% Faz o L agora e vem Verdade, pé de pano. Faz o L e agora vem É pessoal, parece que a perspectiva para o futuro não é boa Como se dizem por aí, hoje menos pior do que amanhã Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre isso aqui, ó? Projeções para os próximos anos pioraram bastante Deixe sua opinião nos comentários, quero saber Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como esse aqui Deixem o like e ativem o sininho É isso aí, faço com o pé de pano, disse Muito obrigado Cabo E aí E aí